É diferente ler Brecht e assistir Brecht? Ah, sem dúvida. Sabe por quê? Este trabalho, principalmente porque eu cuidei muito dele, é um trabalho assim que eu falo na primeira pessoa, e então eu sinto que eu consigo transmitir, porque Brecht foi muito teatral, né? Ele tem poemas e tal, mas, na verdade, foi um homem de teatro. Então eu sinto que Brecht gostaria desse trabalho. Veja você. Porque sabe que quando a gente tem uma empatia, e eu acho, mas quando eu leio e quando eu faço, eu gosto mais. Ora, eu não sei o público, né? Porque o público aqui no Brasil ainda está para se manifestar. Esse trabalho não foi feito muito, muito aqui ainda. Talvez até seja muito.